Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, estamos aqui no servidor Brasil Game Online, BGO Como vocês lembram, a gente já jogou nesse servidor um tempo, passo atrás E se você tá vendo esse vídeo agora, é porque essa semana toda vai ter vídeo MTA nesse mesmo horário Às 19h15, como sempre Demorou? Muita gente tava pedindo, eu sei que muita gente que joga 5M não gosta né Vamos dar um entrar aqui, no meu personagem eu tô em um silvio, porque alguém já colocou o meu, tá ligado? Vamos lá Entrei aqui, tá dando a carregada, tá ligado? Sei que muita gente que joga 5M Caralho, mano, dropou FPS bonito, tá carregando um monte de coisa, tá baixando lá Tá a primeira vez que você entra, tá baixando, tá doido cru ainda, tá baixando, demorou? Sei que muita gente que joga 5M não curte vídeo de MTA Que acha, é porque fala que tem muito anti-RP, e tem né Mas você tem que entender que muita gente aqui, a maioria Não joga 5M porque não tem PC pra jogar 5M, tá ligado? Então os caras partem pro MTA Então, vamos trazer pros dois, tá ligado? Tanto MTA, tanto 5M agora Eu quero, tá ligado? Até o final do ano, trazer os dois todos os dias aqui no canal Então se você que curte MTA aí, ó Já fica esperto que vai ter todo dia aqui, mano Ui, meu cabelinho tá quase certinho, mano É só botar um verdinho ali agora, hein, véi Caralho, deixa eu chegar ali no pessoal ali, véi Nossa, eu já vi um porradeiro lá no fundo, tá ligado? O cara já tomou a moto de 1, vai tomar de novo, tomou a porrada Vamos ver quanto é que vai dar esse tanto de porrada, tio E aí, dá uma carona até a pizzaria? Então, moça, só se for nas costas, porque nem carro eu tenho Você tá perdido, você tá perdido? Ai, 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 que que é isso, véi? Isso aqui é uma carona mesmo, pra chegar mais rápido Eu acho que era um outro que tava falando, o que tá falando é o cara ali, véi Qual é aquele trouxão lá que me atropelou, mano? E aí, irmão, você vai ficar atropelando os outros assim mesmo, tio João? Tô procurando meu amigo, mano Tranquilo, mas você vai ficar atropelando aí, mano? Cuidado aí, tio O cara me atropelou aí, mano, com essa motinha aí E tá aqui dentro, a gente tá achando que aqui dentro é pra botar lugar de moto, tá ligado? Moto é lá fora, irmão Moto é lá fora Pô, quer que chame os homens aqui pra você, véi? Isso aí, irmão, identidade, cara A gente já cria uma identidade, a gente tem que vir aqui mesmo? Deixa eu dar uma olhada Ah, não é M, me falaram que é uma tecla diferente Opa, ah, que massa, você aperta X aqui, ó Levanta a mão igual no 5M, ó Esse servidor aqui é igual 5M, tá ligado? O pessoal direto pede, joga no BGO, BGO Então tá tranquilo, mano No momento tá meio cruzinho aqui ainda, porque tá baixando os arquivos ali embaixo É, me falaram uma tecla pra apertar aqui Ah, não é não Hashtag não é não Opa, é o que que é isso? Essa hashtag não é não Não faço nem ideia Deixa nos comentários aí Me falaram que eu tenho que apertar uma tecla aqui nos comentários Porque agora eu esqueci, véi Calma aí que eu vou quebrar a cabeça aqui Ah, sim, é M mesmo Aqui nesse servidor é M Eu lembro, pô Aperta M, botão direito no personagem aqui Olha lá, ó Tonhão da Silva Local Los Santos Assinatura Vamos dar a nossa assinatura aqui, ó É assim a nossa assinatura, ó Não dá pra dar assinatura Então vamos clicar e aplicar Ah, ele tá dando sozinho, ó Tá real, agora sim, mano Eu solicitei com sucesso uma carteira de identidade O que que tem aqui pra nós? Cartão de identidade e cartão de identidade Ou seja, eu tenho duas cartões de identidade Então não era pra me ter vindo aqui, né Eu já tenho um quando eu crio a conta Ou seja, se eu for pego pela polícia, eles vão me parar? Vão falar que é cartão clonado e eu vou ser preso? Creio que não, né, mano Eu não creio que esses caras sejam bom pensativo assim, não Vambora, vambora Eu tô esperando abaixar os arquivos ali, mano Eu vou gravar cinco vídeos em sequência aqui Em sequência, tá ligado? Pra fazer uma sériezinha aqui nesse servidor, hein Vou mais pedido Bom dia, senhor Prezando de trabalho aí? Não, só mandou um barjadinho só, né? Tá, porra Mas aqui pode, mano Cuidado com os homens aí, tio Só, tá Tá certo, tá certo, mano Pô, você não é aquele mano, porra? Não soldou? No YouTube lá, não? Não, não, não Só me confundindo, irmão Pode crer Você é parecido com o mano, hein? Caramba, mas você parece comigo, tio Como é que eu tô parecido com o mano? Então você também parece com o mano? Você também parece com o mano, porra? Tá todo mundo igual o mano, porra Então o mano deve ser igual a todo mundo, né, velho? Mesma corrente, mesmo bonema, mesmo bonema Ah, a diferença vem de quem é diferente, tá ligado? O que que eu falei, velho? Ah, eu não tô ligado, não Pode crer, mano Você perguntar onde cê, mano? Você perguntar onde cê? Faz aí, quer dar um, dois, e... Rapaz, eu gosto dessas coisas não, mano Senta aí, então É que tá ligado? Eu tô querendo entrar pra polícia Você não sabe como é que eu faço, não Onde eu vou ter que ir Tem uma prova, um concurso Ih, polícia, mano Tem que passar de novo Eu quero pegar 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 Mas anunciaram É, polícia há pouco tempo atrás Acho que era pra Rota, se eu não me engano Pode crer, mano Pode crer, mano Não, tranquilo, calma, então É que eu tava querendo pegar um safado aí Que gosta de ficar pegando as verdinhas por aí, tá ligado? Ah, tá ligado Eu sou o trabalhador, né, mano? Não vou poder te ajudar nem Não, tranquilo, é nóis Não, tranquilo, é nóis Tem que pegar o traficante, não o usuário Mas aí, mano O cara que zoa também conhece os caras, tá ligado? Ah, policinha Fala policia Eu nem sou policial, porra Eu quero essa ideia do cara, mano Eu quero, mas Quem que vai saber, mano? Eu também Vai que aparecem outras oportunidades, tá ligado? Eu quero ver no mapa aqui 5M é 5M, ó BM Terra Muito por causa dessas merda de música, cara Parece que tá dentro do seu tipo Nossas porcaria dessas musiquinhas de carro, velho Deixa eu ver um mapa aqui, rapidão Onde é que a gente pode ir agora? Olha isso É que esse carro tá Não tá ainda, tá ligado? BR Porque tá baixando as coisas ainda Tem moral aí que ajuda, mano? Tá perdido aí? Então, mano Na real tá querendo uma loja de roupa, tá ligado? Naquele shopping ali da frente? Cara Se eu não me engano, é Eu também sou novo aqui Acho que é ali pra trás Calma aí Tá com o braço quebrado, irmão? Calhado aqui no celular Não, é que Dá uma travada no ombro de vez em quando, tá ligado? Pode crer Eu tenho que ir no médico, mano É, eu vou dar uma olhada nisso, mano Calma aí Deixa eu pegar meu celular aqui Que eu vou olhar no mapa rapidinho Pra ver se Tem loja de roupa, tá ligado? Demorou, demorou Bora lá, mano O cara vai aí com nós ali, irmão Vamos ver essa parada de loja de roupa aqui Tá ligado? É iniciozinho de série assim, mano A gente tem que trocar a roupa Senão vai ficar igualzinho, cara Fica parou aqui de trás, mano Tem que ir pra lá Tem que ir pra lá Vou de trás aqui, mano Ah, vambora É um exercício, né, tio? É, é sempre bom Aumentou o exercício O cara tá falando que é pra cá Loja de roupa Na real Não sei nem se eu tô com o dinheiro na mão, velho Vamos ver que eu sei Onde tá meu dinheiro? É que tá baixando as paradas ainda, velho Então ele vai Tá ligado? Dá um reload aqui Aqui vai aparecer um monte de coisa na tela aí, provavelmente Aí, mano Tá dizendo que é aqui, ó Aqui dentro Aqui? Vamos ver Aqui? Aqui, a tela de roupa? Ah, é aqui mesmo Aí Tá até um caixa aqui Deixa eu ver se eu tenho um grana aqui, mano Comprei umas paradas esses dias, né Acessando caixa aqui, vamos ver Eu tô devagar, né, mano Eu tô trabalhando aí Ah, tem um mil na mão? Não, ao contrário Acho que eu tô com cinco mil na mão, velho Vamos lá aqui com a mulher Essa moça aqui deve atender aí Bom dia, moça Tá umas promoçãozinha de roupa aí não, moça? Aparentemente é quieto, hein Tadinho Deve falar pouco, né, mano Só caixa mesmo Só recebe o dinheiro Acho que essa moça aqui não vende não, mano É no shopping não, velho Pô, mano Deixa eu dar uma olhada aqui de novo O celular pra ver se eu acho alguma coisa Isso aqui é roupa de grife, tá ligado? Coisa de malandro Milionário, velho Aí, tem uma loja de roupa na rua aqui de cima, mano Mas eu acho que não tem um shopping aqui, mano? Cara, eu não sei, mano Aqui no mapinha que eu tô procurando aqui Não consigo ver nada, mano De roupa, tá ligado? Não tinha um shopping Tem uma outra loja aqui em cima Então, mano Tô achando que tem um shopping por aqui, velho Tem que ver isso Ah, esse cara aí Pergunta ele aí, pergunta ele aí Ô, irmão Oi, meu parceiro Ô, irmão do carro quebrado Caralho, é um mecânico ali, velho Ô, mecânico É, rapaziada Mecânico Deixa eu te perguntar Você sabe onde que fica o shopping aqui? Ó, vai dar um reload aqui agora Shopping? Sabe onde que fica o shopping? Não sabe onde tem um lugar que dá pra trocar nossas roupas, não? Comprar uma roupa nova Um cordão novo, tá ligado? Porra Nossa, o mecânico é mudo, mano Beleza, é nóis aí Valeu pela ajuda Eu não chamei nenhum mecânico, mano Ô, cara Acho que eu sei onde que é, mano Cheguei Acho que eu vou ter que sair e entrar de novo no jogo, mano Pra poder ativar as paradas Ah, tô falando que é aqui, mano Tenho certeza que é essa parte aqui, ó Mas se não tiver aqui Deixa eu ver Acho que tá, velho Não, aqui é estacionamento Ué, tiraram o shopping, mano Tinha um shopping por aqui, velho Aí, fazer o seguinte Cheguei comigo Vou passar ali na empresa que eu trabalho na frente ali Aí eu tiro um carro lá com eles A gente dá uma volta Ver se acha essa loja ali Que eu consigo ver no mapa do carro melhor, mano Bora lá, bora lá, bora lá Cheguei, cheguei Onde é que esse cara trabalha, mano? Bom, vamos lá, né O cara trabalha de alguma coisa Vai ter um carro melhor Tem que ficar correndo igual um animal aqui, né, velho O cara é taxista, quer ver? Acho que o negócio aqui é táxi Eita Caralho, velho Vou pegar aqui o carro Vai com o cara, tio Entra aí, irmão Ó, deixa eu te perguntar aqui Esses caras da cidade que importou Só carro americano agora? Aí, deixa eu ver Deixa eu ver Vê essa loja aí Deixa eu só fazer uma ligaçãozinha aqui Ah, agora sim, irmão Aí, ó Pra quem não sabe também Dá um barra mod Sai do carro Dá um barra mod E bota ativar tudo, mano Aí, ó Ah, fiz a ligação aqui pro parceiro meu aqui Ele falou, meu Que tem um monte de carro agora Normal aí, tá ligado? É que eu achei que ele só tinha comprado Com o carro americano Vambora Cadê? Você viu isso? Tem roupa? Então, aí dá pra Calça, camisa Ah, então é aqui Aqui é a C&A, porra É aqui, baratinho Seixo do seixo, mano Camiseta Agora sim, velho Agora que eu tô Sem camisa Camisa preta Seixo aí Agora sim Cabelinho verdinho Luzinha preta Cordãozinho de ouro Pá Calça vermelha Comprei tudo, irmão Toma tranquilo e calma aí, ó Zica no bagulho, irmão Cadê o cara agora? Sumiu? Aí, tiozão Caramba Agora sim Olha a cara de mal, irmão Mexe com nós aí, tio Bota uma tatuagenzinha ali Outra aqui Aparentemente a tatuagem é a mesma O cara tava esperando aqui fora Oi, até hoje ninguém fez um personagenzinho, mano Caralho Acho que é difícil, né, mano Fazer personagem, tá ligado? Pra botar no jogo Agora sim, mano Agora Agora o bagulho tá Tá ligado? E esse carro aqui, velho Aparentemente tá querendo dar mole Esse carro aqui pra mim, velho Deixa eu ver onde que eu tenho que ir agora Agora a parada é o seguinte, né, mano Como a gente vai fazer uma série A gente tá com pouca grana Tem menu K igual, né? Ah, não, né? Tem celular? F1 Vamos ver aqui os botões F1 F2 É pra dançar, tá ligado? Aqui, ó Para de dançar Ah, esse aqui é do Fortnite Vai lá Deixa eu ver aqui F3 Aqui, ó Opa Pessoal, pode abrir o painel a cada 2 segundos De boa Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso painel, hein Última vez online ID da conta Para papar Dinheiro Personais Propriedade Tenho nada Grupo Administradores Não é comigo Configuração Ah, isso aqui é pra deixar um pouco melhor, né? Deixa eu ver aqui Textura detalhada Ligar Já ficou melhor ou pior? É que eu não sei, mano Deixa eu deixar desligado Contraste É, o contraste é bom Contraste é bom Limpar o céu é bom Ó, o cara já tá aqui já, velho Aí, aí É tu, pô Pode crer, mano O cara tá com uma fome do caralho Minha barriga tá oncando, hein Ih, mano, na loja Ih, o cara roubou minha vã mesmo, mano Me levou Caralho, levou aqui Tinha um carro também O cara levou, velho Calma, meio que eu tô andando igual um animal aqui Aí, é assim que anda, porra Deixa eu marcar aqui no mapa rapidinho Safe, safe Ô, como é que eu arrumo um trampo aí também, cara? Preciso de dinheiro, velho Ah, cara, eu fui lá na prefeitura pegar esse trampo aqui Isso aqui é de Sedex E tá dando uma grana? Cara, dá uns 150 Cento médio por entrega Você faz 5 entregas O problema é que você tem que ir lá pra outra cidade, né? Você paga 100 de ida e 100 de volta no pedágio Tá, pô, então a gente acaba perdendo dinheiro enquanto tá trabalhando Perde mais a pena, por exemplo, do que o entregador Porque o entregador dá 50 e pouco, 60 e pouco 80 e pouco, tá ligado? Entendi Tá, vale mais a pena perder um dinheiro Deixa eu desativar no paralelo Tá brilhando muito, velho É o contraste Qual que é esse doidão olhando aí, filho? Esse doidão olhando aí, tiozão O bagulho fica do de seu lado, hein? O problema Porque aqui não tem nada a ter fechado Caralho, tá fechado hoje? Vamos na que tem perto da prefeitura Que aí tu já aproveita o emprego se quiser, mano Pode crer, pode crer Dá uma carona então até a prefeitura lá que eu dou um jeito lá, mano Qual que é o seu nome, velho? Demorou Ô, mano, eu tô te chamando de Cascás, mano Cascás? Isso, isso Pode crer Se quiser aí falar comigo e precisar de uma ajuda, mano Pode mandar uma mensagem, é... Deixa eu mandar uma mensagem aí Ah, tá 21, 23, né? Não, 12 Ah, 1, 2, 2, 3 Não, não 1, 2, 1, 3 Beleza 12, 13 12 Ah, tranquilo, tranquilo Vou deixar na agência ali que eu vou dar um jeito aí, mano Então Aqui falou que tem uma loja, mas acho que não tem não Mas vou te deixar ali na... Valeu aí, irmão É nóis, hein? É nóis, boa sorte aí Valeu Vamos lá, acho Ah, sim, mano Esqueci A da Talsino A da Talsino Valeu Valeu, irmão Qualquer coisa chama nóis aí Valeu A nóis Vambora, vambora, fi A da Talsino tá tranquilo Porra, essa andar aqui é banheiro Mas o bicho anda igual animal, né, mano Parece que vai três horas pra chegar no local Ah, achei um caminhar safe, hein Agora sim, ó Andando normalzinho, pá De olhinho fechadinho Não é aqui, mano Onde é que tem... Nossa, aquele cara tá sentado ali a telegrina Desde aquela hora, mano Já tem meia hora que eu tô gravando esse vídeo Vamos ver aqui, mano Falei pra rapaziada aí Tranquilo, irmão? Rapaziada, só tem um cara aqui Tranquilo aí, irmão Tá esperando alguma coisa aí, tio? Nem responde Mas eu tenho certeza que é o mesmo cara, velho Vamos ver aqui onde que pega o trampo aqui nesse local Acho que é aqui Ah, aí, ó Empregos especiais Vamos dar uma olhada primeiro Nesses empregos especiais aqui, velho Ah, mecânica, VIP, piloto de avião Piloto de avião, mano Caralho, é pra VIP? Olha, administrador Bota VIP pra nós aí, tio Bota VIP pra nós aí, hein Olha aí, ó Ah, apertando o tab Olha aí, apertando o tab O que que tem, velho Hum, então aí é um passo O level Todas as informações ali, ó Comida, sede, tá tranquilo Oxigênio Deve ser aquele troço ali azul De boa, tio O horário que eu tô jogando agora Tranquilo e calmo Deixa eu ver o trampo aqui Não, ver o trampo caramba, velho Eu vou ficar com o vídeo por aqui Já tem 32 minutos Esse vídeo deve ficar com uns 15 minutos Que eu quero deixar essa média aí, tá ligado? Então Amanhã, 7h15, estamos aqui de volta Demorou? Então deixa aquele like Compartilha E se você quer MTA Deixa like e vê, velho Vê os vídeos Se não, a gente para, velho Se não tem ninguém vendo Não tem como ficar poisando, né Então valeu, falou E fui E se você quer